Olá, bem-vindos ao Edição Extra, o primeiro programa de 2022. Hoje nós vamos falar de novos fatos na Assembleia, principalmente a posse do novo presidente Moacir Sopéus, eleito pelos deputados na reabertura dos trabalhos do Legislativo no dia 2 de fevereiro. Também sobre a economia que foi possível fazer durante o ano passado e que destinou o maior volume de recursos do Legislativo para o Executivo na história de Santa Catarina. Comigo no programa de hoje estão Fabiano Rambo, lá do Oeste, da Briosa Pinhalzinho e ele, JP Messer, João Paulo Messer, nós aprendemos o novo nome dele agora, que vem lá de Criciúma. Um jornalista da Rádio Centro-Oeste, lá está até inclusive com a camisa 100.9 Centro-Oeste FM e outro, um multi-trabalhador da NDTV Criciúma e também da Rádio Eldorado. Dando os cumprimentos aos colegas e agradecendo pela participação nesse primeiro programa de 2022. Vamos aos fatos, como diria um editor meu lá dos tempos do Jornal do Brasil. E vamos falar de 362 milhões de reais que foi o repasse do Legislativo ao Executivo no ano passado. É a economia da Assembleia, até porque nós temos algo em torno de 600 milhões, um pouco mais, para o orçamento da Assembleia em 2022 e foi mais ou menos o equivalente no ano de 2021. É possível, então, fazer economia dentro do serviço público com racionalização de atividades, embora a gente tenha a pandemia aí, que em determinado momento pode até ajudar pela participação, falta de participação dentro da casa ou do plenário. É isso, seu Rambo? Pois bem, Roberto, tudo bem contigo? Prazer em estar com um amigo também, com o JP, o João Paulo, os colegas aí do Sul do Estado e com todos os telespectadores da TV Aula, TV dos Catarinenses. Bom, são 362 milhões de reais, Roberto, isso realmente demonstra um comprometimento e nós temos que, enquanto comunidade da imprensa catarinense, reconhecer o esforço que a Assembleia fez, em especial a gestão do deputado Mauro de Nadal, que é o município vizinho aqui de Cunhaporã, aqui é a nossa cidade, que é o município de Pinhalzinho. E nesses 362 milhões, em unanimidade, os valores serão repassados ao governo do Estado de Santa Catarina, em forma, obviamente, de economia da Casa de Leis dos Catarinenses, e com recursos que vão abranger várias áreas. 100 milhões, por exemplo, para a questão da infraestrutura no Estado, que é muito importante, 50 milhões vão para a agricultura, especialmente agora, no momento que estamos praticamente há dois anos sem chuvas, para suprir as necessidades dos catarinenses. Teremos 42 milhões para a segurança, sendo 30 milhões vindo para a Polícia Civil, que também precisa de pessoal, de estrutura. 150 milhões para a saúde, dos quais 20 milhões já foram repassados para o combate ao coronavírus, ainda no ano passado, totalizando, então, esses 362 milhões. O que demonstra, como falamos, Roberto, muito bem lembrado por ti, se a gente olhar o orçamento que a Assembleia dispõe, essa economia representa um volume bastante grande, percentualmente, de recursos que a Alesc economizou, que a Alesc fez bom uso e um uso racional desses recursos. Infelizmente, no ano passado, como em outros anos também recentes, não vimos nenhum escândalo, vamos assim dizer, por parte da Assembleia Legislativa, com gastos soberbos, que a sociedade julga até, ou julgou, desnecessários, como lá em idos passados já há algum tempo. Então, finalmente, ou felizmente, melhor dizendo, a gente tem esse volume de recursos que vai vir a servir aos catarinenses. Claro que é um recurso que já vem, entre aspas, meio carimbado ao governo do Estado, num comum acordo com todas as bancadas da Casa Alesc, da Casa Legislativa de Santa Catarina. Prazer muito grande estar de volta nesse ano de 2022. Esperamos que a gente tenha, em 2022, pautas um pouco mais fora da saúde, ou seja, desejamos que a gente tenha mais saúde nesse ano, se a gente comparar com o ano de 2021. A economia da Assembleia Legislativa, primeiro a gente tem que observar, pelo menos é o meu ponto de vista aqui, que foi um ano atípico, em termos de gastos. Em todos os sentidos, os gestores tiveram alguma dificuldade, por exemplo, no Executivo, de tratar essa questão dessa sobra. Faltou na saúde, até o Caixa do Estado teve uma outra situação. É um período que se faz de ajuste. Independentemente disso, você falou aí do montante, eu fiquei imaginando, comparando isso, quase um milhão de reais por dia, sendo economizado na Assembleia Legislativa. Então, acho que eu tenho um simbolismo muito forte nisso tudo. Sabemos que, neste ano, o cenário vai ser diferente. O ano passado ficou muito período, muito tempo ainda. Acho que o ano passado pode ter algum comparativo com o ano de 2020. Então, muitas atividades não foram desenvolvidas neste período. Agora, toda vez que a gente tem uma devolução de recursos, toda vez que nós falamos de economia, por parte de algum órgão público, creio que seja a melhor nota musical que pode tocar o ouvido do cidadão contribuinte. Porque esse é um dos grandes pesos, hoje, sobre o contribuinte. E parece que, neste aspecto, a Assembleia deixa uma boa marca em relação ao ano de 2021. Até porque a linguagem comum, aquela conversa de bar, aquela conversa de amigos tomando alguma coisa, é justamente o contrário. Como se gasta com o deputado, como se gasta com o legislativo, enfim. Vai da Câmara de Vereadores até o Congresso Nacional. E são exemplos que, no caso da Assembleia Legislativa, tem ficado muito claro o contrário. Que a Assembleia tem feito devoluções. Muitas câmaras de vereadores, a maioria delas, tem devolvido receita ao Executivo. Porque também é uma questão de devolver aquilo que você não vai usar e daquilo que você pode economizar. E mostrar para o contribuinte que é possível. Acho que essa é a grande lição. Como bem lembrou o Fabiano Rambo, a questão não só de gestão do corpo diretivo, naquele momento comandado pelo deputado Mauro de Nadal, mas principalmente dessa aliança dentro da Assembleia, entre os 40 deputados. Olha, dá para economizar, dá para fazer menos. E olha que a estrutura é grande. Eu acho que é realmente a melhor nota. Melhor nota, como disse o Mestre. Eu acho que é importante olhar para o percentual. O percentual é bastante alto. Eu acho que esse é um detalhe interessante para a gente poder melhor traduzir isso para o telespectador. Eu só teria uma única ponderação com relação a tudo isso. Os recursos que virão são muito importantes. São 362 milhões. O nosso colega Mestre fez uma comparação muito inteligente com relação a quase um milhão por dia. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. Para dar uma noção do que isso representa, é quase quatro vezes o orçamento de Pinhalzinho, da prefeitura de Pinhalzinho do meu município, do Oeste. Eu só tenho algumas ponderações com relação a já mandar o dinheiro de maneira carimbada. Esse valor vai para isso, esse valor vai para aquilo, vai para dessa forma, daquela outra forma. Tudo bem que é em consenso. E se se devolve o recurso, talvez o governo do Estado deveria apontar as prioridades, que afinal de contas, a prioridade, no meu modesto entender, da Casa Legislativa, seja ela federal, estadual, municipal, é fazer boas leis, é analisar os projetos, é ser ponderada, é fazer, às vezes, o contrapeso e o contrassenso para as questões da democracia e para a questão também da boa aplicação do recurso público. Então, somente seria essa a única pontuação que eu faria quanto a carimbar já esse valor para o Estado. Obviamente, ninguém vai dizer que investir em infraestrutura, agricultura, segurança ou qualquer outra necessidade como saúde não seja de fundamental importância. Mas eu penso o seguinte, fazendo um parênteses ao que você está colocando, também não é uma maneira didática de dizer para a sociedade, olha, gente, esse dinheiro nós estamos devolvendo, mas a gente está sugerindo essa aplicação, porque se não, se você deixar para o Executivo fazer isso, até para uma questão emergencial ou qualquer coisa parecida, se perdem estas noções de exatamente para onde foi cada valor. Perfeito. Porque uma vez um secretário da Fazenda, como ele não me autorizou a dizer o nome, mas é um secretário da Fazenda não tão antigo na estrutura do Estado, me disse o seguinte, quando entra no caixa único ou a gente tem perseverança e planejamento ou a gente acaba se perdendo na leitura. Claro que isso era um período de ainda adaptação a essas novas ferramentas contábeis que hoje são muito mais efetivas e você sabe direcionar. E também você tem um painel de transparência. O nível de transparência das gestões hoje no Brasil são muito elevados. E você consegue identificar exatamente de onde está atindo o recurso, para onde vai. É que nós não nos atemos, nós jornalistas até fazemos isso, mas a grande parte da população desconhece que ela é capaz de saber como é que está uma obra, em que estágio ela está, quanto foi gasto nela e quanto falta para dentro do orçamento para gastar e concluir. Está lá, está tudo no portal de transparência. Eu acho que tu fostes muito feliz com essa também, esse contraponto com relação a tudo isso. Talvez seja realmente uma maneira bem didática de mostrar efetivamente, olha, esse dinheiro está indo para tal e tal lugar. Então tem esse outro lado também. Quem sabe precisamos amadurecer enquanto sociedade também para esse aspecto. amadurecer enquanto comunidade brasileira, para que a gente evolua no sentido democrático, não somente da palavra, mas do conceito. Eu tenho uma outra observação que eu queria fazer com relação a essa questão do dinheiro carimbado. Ele traz uma outra mensagem em si, que é a mensagem da sintonia existente entre o poder executivo e o legislativo. Quando não há essa sintonia, o executivo normalmente resiste em receber, em acatar sugestões dessa natureza. Então me parece que ele evidencia, esse gesto da devolução evidencia também aquilo que foi uma das marcas do ano de 2021, porque a gente precisa olhar para os anos anteriores, em que não era esse o cenário entre executivo e legislativo. Havia uma dificuldade enorme de relacionamento. Joga essa realidade de 2021 para 2019 e você vai ver que isso seria impraticável. Já em 2021 isso foi feito. Então me parece que essa mensagem também deve ser interpretada. Porque não houve só um avanço nessa questão, eu me lembrasse bem, evidentemente, João Paulo, a questão da sintonia. É uma afinidade muito grande. E isso não é uma coisa que vem de agora, eu acho que é algo que está sendo construído, principalmente nesse governo, que também passou por momentos turbulentos. Não vamos ignorar isso. E em relação até ao próprio parlamento. Mas essa construção também possibilitou outras ações sociais que a gente só vai ver a envergadura delas na execução. Eu vou dar um exemplo. A distribuição de absorvente para estudantes de baixa renda em Santa Catarina. Eu entrei numa polêmica esses dias com um indivíduo que dizia isso é absurdo. O Estado dá absorvente. Aí eu lembrei para ele o seguinte, e o convenci. Senhor, não tenha dúvida que nós temos muita vulnerabilidade social neste país. E Santa Catarina, por PIB, por qualquer tipo de medição que se faça no país, estatística, é o Estado mais rico da federação, mas também tem gente abaixo da linha da pobreza e numa vulnerabilidade social absurda. E nós vivermos num país onde meninas, justamente na idade da autoafirmação, não poderem ir à escola porque estão na fase menstrual e não têm um absorvente para usar, é o fim do mundo. Não é nem da picada, é do mundo. É praticamente inaceitável. E é uma medida que parece tão simples, mas é uma medida de recuperação social. E a gente sabe que a situação ficou muito pior depois da pandemia. Piorou muito a situação de quem não tem uma renda para sobreviver. Eu ia ser um pouco mais simplista, Roberto. Você já imaginou chegar no banheiro e não ter papel higiênico? Exatamente. Faz parte da higiene íntima, especialmente das mulheres. E o investimento por parte do Estado vai ser íntimo, perto do benefício que isso vai trazer. Eu acho que nós temos que parar com algumas discussões que realmente não levam a nada e que são polenizadas a partir das questões que a sociedade vem discutindo a partir do gênero. Então, nós precisamos também dar uma evolução nesse aspecto e nos deter a coisa bem mais importante para polenizar do que simplesmente se vai distribuir ou não vai distribuir absorvente nas escolas para os estudantes de Santa Catarina. Quando eu confesso que, quando, num primeiro momento, foi trazida essa pauta, que eu tomei contato com essa pauta, eu achei desnecessário isso. Eu desconsiderei. Primeiro, por não ser mulher, por não conhecer essa realidade. Em segundo lugar, porque essas circunstâncias não chegam para a gente. Nós vivemos numa realidade diferente. A gente não... Esse tipo de circunstância é, inclusive, tão íntimo que, muitas vezes, não chega nem no ambiente da própria família, da garotinha que precisa dessa ajuda. Então, muito diferente do que foi a primeira impressão, eu vejo, sinceramente, que é de uma necessidade premente. E isso, essa ação, merece os aplausos e simboliza bem, sim, a questão social, que nós precisamos ter muita atenção. Eu acredito que o grande erro estatístico da história da humanidade, e aí nós estamos falando de matemática, uma área mais afeta aí ao Fabiano Rambo, é que você transforma indivíduos, transforma biografias em número. E aí você não consegue estabelecer quem é quem, onde está e em que condição está. Eu acredito que a sociedade está evoluindo para isso. E esse momento da pandemia e o trabalho da Assembleia foi muito forte, muito pontual em cima disso, tentar resolver questões que, aparentemente, estavam fora, como acabasse de dizer, da nossa realidade, da nossa realidade. Eu tenho um casal de filhos, portanto, tenho uma menina, jovem ainda, e eu só imagino ela nessa situação. Então, se você conseguir trazer para dentro de casa a realidade, e aí você potencializar isso, há quantas vão ser atingidos pelo benefício? E nós estamos falando estudantes de baixa renda. Estudantes de baixa renda. Então, normalmente, isso já entra naquela outra questão, que são estudantes da rede pública. A rede pública estadual, a rede pública municipal, ainda não é atendida pela lei, mas muitos prefeitos já tomaram essa decisão também de fazer. E Santa Catarina está num momento crucial, que é aquele momento de virar a chave, onde municípios de médio porte estão se transformando em municípios de grande porte. Não só na população, mas também com os problemas que isso gera. Sem dúvida, Roberto. Gostei muito dessa tua fala, porque nós não podemos transformar as pessoas em mera estatística ou em números. Porque o melhor exemplo que pode traduzir isso é o PIB per capita. Se você pegar todas as riquezas que tem no país, dividir pelo número de habitantes, sejam pessoas idosas, aposentados, sejam as crianças recém-nascidas, todas elas vão estar computadas no PIB per capita. E, ainda assim, nós veremos que não há famílias que chegarão nem muito perto do número que se considera um PIB per capita. Porque se o PIB per capita fosse uma realidade efetiva, isso não seria necessário. Muitas políticas públicas de atenção à sociedade, principalmente aquela de que está numa situação mais vulnerável, talvez não seria necessária. Então, muito feliz essa tua colocação. Nós temos que ter esse cuidado e não só observar o estatístico. Nós temos que entender o comportamento da sociedade, as nuances que tem em cada realidade. E nós temos que lembrar também, Roberto, também nosso colega Messer, que Santa Catarina está recebendo um grande número de imigrantes, pessoas que vêm de outras partes ou do país, que vêm em busca de Santa Catarina por uma vida melhor, ou de outros países que vêm para cá sem condição alguma. Então, nós também, enquanto seres humanos, nós temos que também ter essa preocupação, entendo eu. É verdade. Eu até me lembro de um episódio do governo de Wilson Kleinobing, onde ele bancou uma campanha nacional, na época feita na revista Veja, que dizia que o paraíso existe. Quer dizer, não é exatamente esse texto, mas Santa Catarina era o melhor estado do Brasil para se viver. Claro que isso atrai. Claro que isso atrai o investimento. Mas também atrai aquelas pessoas em busca de oportunidade. E nem sempre quem está em busca de oportunidade tem a qualificação que o mercado daquele estado, daquele país, precisa. Vide a verdadeira diáspora que aconteceu no sul de Santa Catarina, já aproveitando a presença do Messer, em relação aos Estados Unidos. Depois começou a ter uma política de imigração mais rígida, o pessoal migrou para a Europa. Foi lá para a Inglaterra, Escócia, Malta e por aí vai. Então, quer dizer, também vou atrás de oportunidade. Mas será que lá onde eu vou estão precisando de alguém com a minha qualificação ou tem espaço para alguém como eu sem a devida qualificação? É a grande pergunta que fica no ar. A propósito, você está falando aí dessa migração em grande escala? Recentemente saíram informações de que nós estamos vivendo isso de novo em uma escala considerável de pessoas que estão saindo aqui da nossa região e não apenas aqui da nossa região, mas pessoas que estão imigrando para os Estados Unidos ou para a Europa. Eu apresento, Roberto, pela manhã, um programa desde sete da manhã até às dez, e é só por isso que eu não te ouço aqui, porque senão eu te ouviria aqui nesse horário. Não somos concorrentes, tá? Eu tenho pelo menos umas duas decenas de ouvintes no rádio que interagem diariamente e que estão em outros países, não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa. Reino Unido, por exemplo, eu estou falando aqui duas decenas daqueles fiéis ouvintes que estão comigo todos os dias, mas eu tenho, quem sabe, uma centena de ouvintes ou mais que interagem com a gente eventualmente, e eu fico surpreso com o número, com as informações que eles estão trazendo de pessoas que estão deixando o nosso país de novo num processo migratório. Mas vamos então pôr uma questão interessante, essa questão dos absorventes aqui no Sul, um dos argumentos utilizados, uma das propostas iniciais do município também se discutiu isso, foi justamente a partir da presença e da precariedade de condições higiênicas oferecidas para esses imigrantes. É uma coisa, infelizmente, uma realidade que a gente está vivendo. A gente vai dar uma rápida parada, vamos para um intervalo, e depois do intervalo nós vamos falar da posse, da eleição e da posse de Moacir Sopelsa na presidência da Assembleia. Acordo cumprido entre Mauro de Nadal e Moacir Sopelsa. A gente volta já já depois do intervalo. Edição extra aqui na TVA, a TV Pública que mostra o trabalho da Assembleia Legislativa e o que acontece de interesse para a sociedade catarinense. E nós vamos falar agora sobre o novo presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelsa. Olha, estava tão agradável o ambiente da votação que ele foi chamado de Cabeça Branca, não chegaram a falar de Homem da Lancha, mas chegou perto. Seria deselegante até. E lá nos bastidores, uma concordiense, jornalista, que eu não vou dizer o nome, não me permitiu dizer o nome, disse que um dia já o chamou de vovozinho. É carinhoso, né? Mas a gente sabe que ninguém gosta de ser chamado de vovozinho quando não é, né? Mas Moacir Sopelsa é uma figura ímpar, né? Foi vereador, primeiro secretário da Agricultura de Concórdia, prefeito da cidade, primeiro concordiense, né? A ocupar duas vezes uma secretaria da Agricultura na história do Estado. E também, né? Agora presidente da Assembleia, no sexto mandato. Sexto mandato de deputado estadual. Quer dizer, são 24 anos de dedicação à vida pública catarinense, né? E realmente é uma figura fantástica e ainda tem o lado de criador de ovinos, né? Premiados, né? Premiados. Um dia ele me contou uma história de que a grande dor dele participar de eventos como a Expo Inter, lá no Rio Grande do Sul, é que o ovinos ia, era premiado e não podia voltar. Por causa das barreiras sanitárias, né? Que eram... Mas olha, é uma grande figura. E este, Moacir Sopelsa, agora eu quero a opinião de vocês, tem alguns desafios pela frente. Primeiro, assume a Assembleia num ano que é meio ano, né? Porque a partir de julho, a Assembleia já entra num calendário mais reduzido para poder que o deputado que seja candidato à reeleição faça a sua campanha e muitos deles são hoje pré-candidatos a deputado federal. Também farão a campanha. É possível conciliar isso, né, gente? Sem dúvida. O Sopelsa é o 51º presidente da Assembleia Legislativa. Uma justa homenagem para o concordiense, que sempre é muito gentil conosco, Roberto, com a imprensa de Santa Catarina. Nossas relações, especialmente, foram mais estreitas durante o período em que ele foi secretário de Estado da Agricultura. Inclusive, conduziu temas importantes, como o debate sobre o Código Florestal de Santa Catarina. E merecida a eleição do Sopelsa e também justo o cumprimento do acordo firmado com o Mauro de Nadal, em que ele renunciaria, bem como também o Berlanda, renunciaria para que outros parlamentares fossem prestigiados. Mas, efetivamente, vai ser um ano reduzido de trabalho mais tranquilo, vamos dizer assim. Tenho que concordar contigo, Roberto, quando tu escreves na tua coluna, que não deu unanimidade na eleição do Sopelsa porque o Fabiano da Luz estava fora da Assembleia. Ele estava aqui em Pinhalzinho porque está acontecendo nesta semana uma importante feira agropecuária voltada à agricultura familiar, que é o chamado Itaipu Rural Show. E o deputado Fabiano da Luz estava representando a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina por aqui. Por isso que não deu para todos os deputados votarem. Eu não sou pelsa. Mas aí me bateu a dúvida. Porque até um... E aí vamos falar diretamente com o Messer, com a devida licença do Fabiano Rambo. Claro. Porque dois deputados de Criciúma, Ada de Luca, do MDB, e Rodrigo Minotto, do PDT, testaram positivo para a Covid e estavam afastados. Em um primeiro momento, eles não poderiam votar de maneira remota porque as sessões onde se vota remotamente, onde se tem esse híbrido, são as sessões das quintas-feiras. Então transformaram as sessões de quarta-feira em sessões mistas, porque na realidade foram três sessões. A primeira sessão para a abertura dos trabalhos e a renúncia de Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Depois uma nova sessão foi aberta para a eleição do presidente, que é a inscrição de chapas à presidência. Claro que havia o consenso e essa chapa foi a de Moacir Sopelso. E a terceira sessão para a escolha do vice-presidente, o primeiro vice-presidente, que acabou tendo uma disputa ali entre Maurício Scudillac e Márcio Machado. Então o que nós temos ali são três sessões e acabaram que, acabaram de usar o termo, não no verbo devidamente formalizado, mas usar uma força de expressão, Ada de Luca e Rodrigo Minotto votaram remotamente. Então eu imagino que o Fabiano da Luz, que é nosso colega, jornalista, poderia ter feito o mesmo, assim como a deputada Luciane Carminati, que era outra ausência, dois deputados do PT. Ele chega com aquela figura de um político de seis mandatos, sem uma mácula durante esse período, a figura de um político extremamente respeitado, com fidelidade partidária, e aí eu entro na questão do próprio partido, o simbolismo que tem essa eleição do Moacir Sopelso. Ela é muito grande nesse momento para o ambiente político. Não sei se o cidadão, de modo geral, entende dessa forma, mas o ambiente político enxerga aí, em Moacir Sopelso, um gesto muito bonito da Assembleia Legislativa, e com uma coincidência, é de que ele pode, vamos dizer assim, pendurar o título de eleitor, ou pendurar as chuteiras, sentando na cadeira de governador do Estado, e aí vai depender, naturalmente, dos encaminhamentos que a gente vai ter para esse cenário de eleição, porque ele está na linha sucessória, nessa primeira cadeira. Então, além de tudo, vem aí uma forma de premiar o trabalho da figura política do Sopelso. É verdade, ele tem levantado essa questão, ainda não é um caráter terminativo, mas ele coloca que pode realmente parar no sexto mandato. Agora, aconteceu, a gente lembrando aí, falou do simbolismo do MDB, durante a solenidade, aconteceu uma coisa muito interessante. Todo mundo que olha para o Romildo Titão, ex-presidente da Assembleia, vê o que é do MDB também, vê um homem cisudo, mas ele não é. Quem conhece o Titão, sabe que ele gosta de uma boa conversa, de um bom chimarrão, e até de uma boa, uma piadinha, uma troça e tal. E ontem ele fez uma das melhores, porque ele abre a segunda sessão, a que eu me referi, na qualidade de deputado com o maior número de mandatos, sete. E ele frisa, eu estou abrindo essa sessão, não sou o mais velho, até porque o mais velho é o Sopelsa. Não sou o mais velho, mas sou aquele que tem o maior número de mandatos. Numa sequência, ele emenda a outra. O deputado Marcos Vieira, do PSDB, pediu o uso da palavra, e do plenário, lá da planície, como se chama, bradou, pedindo o nome de Moacir Sopelsa, como indicado para ser candidato à presidência da Casa. É uma manifestação de elegância, de elegância, uma manifestação de elegância, mas foi legal, foi ótimo. E aí o Titom me coloca uma que foi fantástica. o deputado Moacir Sopelsa recebeu com surpresa a indicação para ser presidente da Casa, provocando risos, provocando risos no parlamento. Esse é o humilde Titom. O ambiente estava muito bom. Eu falei antes das brincadeiras que estavam fazendo com Moacir Sopelsa, mas é justamente pela figura que ele é. É uma pessoa extremamente afável, ele tem um trânsito com todos os deputados. Nenhum deputado vai dizer. Até Neudi Sareta, que é adversário local lá em Concórdia, já bateram situações de enfrentamento político, nunca pessoal, fez elogios à figura de Sopelsa justamente por ele. Ele, Sareta, adversário, que acabou sendo o prefeito de Concórdia por duas vezes, depois elegeu o Girardi, o seu sucessor, ele conhecia ali, reconhecia ali no plenário a figura de Moacir Sopelsa por ser essa figura ímpar. É um figuraço. Mas, enfim, realmente vai ter desafios. E está se formando aí o burburinho político, evidentemente que o tom do discurso na Assembleia vai subir. Principalmente dos adversários do governador Carlos Moisés da Silva, que sabidamente é candidato à reeleição. vocês acreditam que pode se perder um pouquinho o rumo nesse debate? Creio que não, Roberto, quando se for discutir projetos de lei para o bem de Santa Catarina. Agora, se os parlamentares optarem por fazer politicagem, aí nós vamos ter problemas. apesar de que os próprios deputados falando desse meandro político estão numa situação bem complexa e delicada, porque o governador Carlos Moisés da Silva, depois do processo de impedimento, especialmente o segundo, ele passou a adotar outra postura, como muito bem lembrado por ti anteriormente aqui no programa. Nós não podemos esquecer que no início o governo do Carlos Moisés teve grandes dificuldades e conversa com a sociedade e com o parlamento de Santa Catarina sendo metralhado em muitas entrevistas em vários locais e de imprensa e não foi diferente aqui conosco. Agora o tom é outro, agora a realidade é outra. Tanto é que a questão da dificuldade do próprio Moisés em encontrar um partido que lhe abrigue para manter a grande parte de apoio que ele já detém de parlamentares está se tornando um grande desafio para o próprio governador. Novela. É, está uma novela, ele não sabe o que vai fazer, mas justamente eu acho que isso passou pelo viés da Assembleia, porque ele se dá, ou os deputados, melhor dizendo, tem um apreço agora pela figura do governador e o governador também foi bastante gentil com os deputados. Inclusive, estava lendo o projeto de lei orçamentária de 2022, são mais de 1.100 emendas impositivas que estão lá cometidas no orçamento do Estado. Isso tem que estar tudo previsto. Então, ou seja, se os deputados optarem por votar por Santa Catarina, discutir os projetos, nós vamos ter uma Assembleia, claro, efetivamente com alguns pontos de discordância, como é bem natural, mas se a politicagem for o tom do debate, a sociedade é quem vai perder. Mas eu vou acreditar que isso não vai acontecer pela maturidade dos nossos parlamentares, do nosso parlamento e principalmente pela postura que o governador tem adotado até agora. Eu acredito que não há mais espaço para se abrir uma larga divergência que possa sofrer essa influência do ano eleitoral. Por mais que eu ache que o governador do Estado está imaginando, sonhando ou elaborando uma estratégia que não se execute, que ele não conseguirá executar, que é mais ou menos unir todo mundo, ele não tem o perfil Luiz Henrique da Silveira aí, mas ele conseguiu, até por movimentações não que vieram dele, mas que iniciaram dentro da própria Assembleia Legislativa, construir uma relação muito próxima com todos os deputados. e nós que acompanhamos movimentação política, nós sabemos que se existe uma fidelidade, essa fidelidade é uma fidelidade dos políticos é para com os próprios políticos. Então, nós tivemos um momento de tensão absoluta no Legislativo e Executivo, esse cenário se reverteu, até a eleição, na minha opinião, não tem mais tempo para se criar um novo cenário, um terceiro, cenário que seria o do total rompimento do governador com deputados por conta de uma questão partidária. Se não, vejamos aí a própria vice-presidência da Assembleia que já demonstra isso, ficando com o deputado Maurício Scudillac. Então, eu não acredito que deputados neste momento tenham como alvo o governo de Santa Catarina, o governador de Santa Catarina, por conta do processo eleitoral. A fidelidade partidária vai existir, mas o respeito ao governador, eu creio que vai continuar. A figura de Carlos Moisés nesse momento simuliza isso. É um compromisso que os deputados acabaram assumindo muito forte nesses últimos meses de diálogo bastante acentuado com o executivo. Me parece muito evidente isso, que dependesse da Assembleia a gente poderia ter uma grande unidade em torno de Carlos Moisés. Mas cada um tem lá as regras, o estatuto do seu partido, a sua realidade, a sua origem e os seus compromissos que podem divergir do governador lá na questão de voto, mas não a ponto de subirem no palanque e efetuarem qualquer disparo contra o governador Carlos Moisés. Quer um exemplo simples, Mestre? Ou analisemos o seguinte, qual deputado até o presente momento foi para a tribuna da Assembleia ou para a imprensa dizendo este será o meu candidato ao governo de Santa Catarina? Até o momento eu não tomei conhecimento de nenhum deputado que tomou essa postura. Sejam deputados das bancadas vamos chamar assim simporiamente de direita de esquerda então nós não tivemos ainda este tipo de postura pode ser que no futuro a gente venha a ter mas realmente os deputados estão ainda muito cautelosos com relação a tudo isso e eu acredito que a tua postura de opinião está muito coerente. Nós temos um fator chamado plano mil nós temos esse fator também e a gente não pode esquecer que o prefeito pressiona o deputado há uma sensibilidade muito grande nessa relação do prefeito assim como o vereador pressiona o prefeito o prefeito pressiona o deputado e aqui eu não falo só o prefeito no cargo no exercício do cargo também tem o vice-prefeito que pressiona o deputado porque é do partido porque quer haver então quando você tem o plano mil você tem uma direção já e nós não podemos esquecer de que Carlos Moisés da Silva fez outro processo importante para os deputados ele zerou a falta de pagamentos de orçamentos de emendas de orçamento impositivas de outros governos então está aí tudo em dia ele pagou e vai pagar certamente esse ano o estado deve ter inclusive excesso de receita é a previsão até porque a economia catarinense está disparando 45 bilhões Roberto então quer dizer esse excesso de receita vai ajudar muitos programas e o governo está selando um acordo com o plano mil que é um acordo de 5 anos esse mais 4 então está lá foi uma estratégia bastante inteligente a ponto do governo absorver o fundan que foi feito no governo de Raimundo Colombo está assumindo a dívida e está pagando quer dizer aquele plano que foi construído com o dinheiro do BNDES e do Banco do Brasil e que do BRDE também e que este dinheiro funcionava com juros zero para os prefeitos era fundo perdido mas o estado tinha que pagar a dívida então ele assumiu totalmente a dívida e vai pagar isso é ouro numa campanha eleitoral se vai ter efeito ou não e no ponto de vista de Moacir Sopelsa ele a gente não pode esquecer o que a gente vai tratar no próximo bloco agora é o dono da pauta na Assembleia é o presidente da Assembleia Legislativa dos Parlamentos assim como é o presidente da Câmara no Congresso Nacional que define a pauta no Parlamento lista de prioridades inclusive responsável por receber ou não eventuais pedidos de impeachment nós vamos conversar sobre esse outro ponto da política administrativa dentro da Assembleia agora na gestão de Moacir Sopelsa a gente volta já já depois do intervalo edição extra o primeiro de 2022 falando da nova presidência da Assembleia presidência com Moacir Sopelsa vice-presidência com Maurício Scudillac quase que o PL a bancada do PL apronta uma presepada no dia da grande festa do acordo né afinal tiveram que bater chapa lá o Maurício Scudillac que já foi líder do governo já foi opositor de Carlos Moisés da Silva está no partido do presidente da república e do senador Jorginho Mello que é pré-candidato ao governo mas enfim e aí tem o deputado Márcio Machado que queria romper lá a estrutura e deu no que deu né Maurício Scudillac é o primeiro vice-presidente da Assembleia uma figura também aí do extremo oeste catarinense né foi delegado de polícia fez um grande trabalho aí na região conhecido inclusive do meu pai sempre perguntam pelo meu pai mas enfim curioso Roberto ele foi ele foi delegado de polícia bem verdade começou a carreira dele em São Miguel do Oeste depois ele assumiu antes de ser deputado como chefe da polícia civil no estado de Santa Catarina aí ele foi deputado pelo PSDB exatamente e aí ele foi foi para o PSD e agora no PL exatamente e a gente vê que também é um deputado com um tom com uma forma de agir conciliatória sim sempre pelo diálogo e isso é bom isso é bom isso não é ruim fazer política não é ruim fazer a má política que é ruim mas falando ainda de Moacir Sopelsa eu levantei ali algumas questões no final do segmento anterior do programa que Moacir Sopelsa é o dono da pauta é o presidente da Assembleia que pega o material vindo das comissões e define o que vai a plenário ou não assim como faz o presidente da Câmara de Vereadores da sua cidade e também o presidente da Câmara dos Deputados lá em Brasília é verdadeiro que a Câmara dos Deputados em Brasília é a dona da pauta do Congresso é por lá que as coisas começam inclusive no tema impeachment é o presidente da Assembleia que aceita ou não os processos de impeachment que são colocados contra as autoridades que podem sofrer esse tipo de sanção como vai ser esse relacionamento de Moacir Sopelsa nesse ano que a gente já sabe que é um ano pela metade no ponto de vista político legislativo e político eu creio que vou sair na frente dessa aqui eu creio que a possibilidade aventada a especulação sobre o processo de impeachment depois das idas e vindas que nós já tivemos na Assembleia Legislativa não há mais cenário para isso e ainda mais em um ano eleitoral por mais evidente mais claro se não vier de alguma instituição e mesmo que vier de uma instituição por exemplo como Ministério Público ou Poder Judiciário mesmo assim para avançar no parlamento nesse momento há argumentos de sobra e há também evidências de sobra que não há como avançar como progredir o processo dessa natureza porque vamos lá o afastamento estabelecer um afastamento de 180 dias a partir de que momento afastar antes de terminar o prazo já terminou o mandato então não há mais lógica nesse momento para essa linha de raciocínio senão me parece que exclusivamente para reacender uma discussão uma lembrança de processos que já tramitaram na Assembleia e essa é minha interpretação para esse movimento que eu enxergo fica só no discurso de campanha seu Fabiano Rambo não tenho dúvida não tenho dúvida inclusive é um neste momento vamos analisar a fotografia de agora né neste momento é isso aí ninguém vai conseguir fazer fazer bandeiraço ou fazer aquele aquela crítica aquela situação politiqueira a favor de uma ou daquela outra pessoa e na Assembleia como bem citado por vocês né o parlamento eu creio que ele vai vai se seguir dentro da normalidade o deputado Sopel você tem a maturidade e a experiência suficiente para saber separar esse joio do trigo não tenho dúvida alguma com relação a tudo isso viu Roberto e Messer e a pauta dirigida por Sopelsa vai ser uma pauta propositiva até porque temas muito polêmicos ou até mesmo grandes reformas já foram executadas no ano passado né inclusive a readequação da reforma da Previdência a votação do novo Código Ambiental de Santa Catarina quer dizer a adequação ao Código Ambiental Brasileiro né lembrando que Santa Catarina deflagrou esse processo no país e o Congresso Nacional veio a reboque né inclusive com ações propostas contra a lei catarinense que depois foram respaldadas pelo Congresso e eu tenho um aspecto muito interessante que quando a gente fala de cobrança sobre o pacotaço a gente tem lá dois deputados a gente esquece que essas cobranças do pacotaço foram referendadas pela Assembleia Legislativa então como alguém vai propor alguma coisa contra o governador que tem o respaldo do Legislativo hoje com uma maioria de votos em plenário muito maior é o contrassenso né o famoso contrassenso onde nós estaremos estaremos diante da questão do discurso Sopelsa vai ter que fazer evidentemente essa leitura das pautas que interessam para Santa Catarina lembrando senhores que a pandemia não acabou eu mais uma vez Fabiano e Roberto eu vou invocar aqui a figura a fotografia não me referindo aos cabelos brancos mas a fotografia que o raio-x que retrata a carreira do Sopelsa para imaginar o andamento desse ano a Assembleia Legislativa elegeu Sopelsa porque Sopelsa é o retrato do que é hoje a Assembleia Legislativa de ponderação de unidade de unificação de discurso e de unanimidade e isso vai valer daqui para frente também Sopelsa vai creio eu colocar o poder legislativo não será diferente de outros anos um palanque tão frequente de discursos acalorados dos deputados aproveitando o momento e falou muito bem o Fabiano não se ouviu e acho que nós não vamos ver muitos deputados utilizando mesmo depois que se definirem as candidaturas nós não vamos ver aqueles embates acalorados relacionados à eleição na Assembleia Legislativa então a foto a foto da Assembleia é o espelho Sopelsa é o espelho do parlamento e o parlamento vai ser o espelho de Sopelsa as imagens se refletem naquilo que eu imagino teremos ao longo desse ano apesar de ser um ano eleitoral porque o ano eleitoral hoje há pouco vocês falaram aqui sobre os prefeitos Roberto você lembrou isso os prefeitos que vão pressionar deputados por tudo isso é que o governo aqui o prefeito de Criciúma diz que o governador do estado nunca se teve um governador tão municipalista como esse enfim então repetidas vezes declarou isso repetidas vezes não foi uma vez e eu entrevistei três vezes Clésio Salvar ele repetiu três vezes em ambientes diferentes essa frase que é o governador mais municipalista da história de Santa Catarina e eu acho que essa palavra essa frase é convicção também de outros prefeitos também por conta disso que está acontecendo nesse momento mas se a eleição fosse se a eleição dependesse dos deputados estaduais e dos prefeitos é um cenário para Moisés mas não são os prefeitos e deputados que decidem a eleição agora são os prefeitos e deputados principalmente que decidem o tom do debate da campanha no parlamento gente nós estamos chegando ao fim do programa e eu queria colocar aqui um assunto que é de grande relevância assim como a gente falou da questão dos absorventes íntimos lá para adolescentes de baixa renda o governo o governador sancionou uma lei originada na assembleia que cria o bolso atleta em Santa Catarina e esse bolso atleta vai beneficiar mil atletas e para atletas do estado Santa Catarina sempre foi um celeiro vamos usar aquele termo das antigas da crônica esportiva um celeiro de atletas um celeiro de atletas Santa Catarina revelou grandes atletas para o Brasil inteiro e não só mais recentemente se a gente pegar até no Santos de Pelé tinha Mengalvo até no Santos de Pelé tinha Mengalvo catarinense então nós temos assim Zenon estou falando de futebol mas nós temos outros atletas profissionais em várias categorias natação tênis enfim não precisar vôlei que sempre se destacaram e este era o processo feito a partir dos jogos abertos de Santa Catarina onde Arthur Schleser se inspirou nos jogos abertos do interior de São Paulo também outro grande celeiro de atletas do Brasil é uma boa medida a Bolsa Atleta é um negócio que vem até eu acho que tardiamente mas vem embora não tenho dúvida Roberto Messer eu creio que isso é uma vitória para Santa Catarina para os catarinenses e para o esporte a cultura o lazer porque o esporte ele ensina muito mais do que uma uma atividade física uma atividade esportiva ele ensina valores e os valores de um atleta são importantes eles tornam um cidadão mais partícipe e fazem das pessoas melhores entregam melhores cidadãos para a sociedade e também entregam melhores atletas para o país para o estado os valores aparentemente ínfimos são importantes para esses atletas porque a Bolsa Atleta não é um valor muito alto não é um grande salário que esse atleta vai receber não é um valor eu acho até fazendo uma crítica até um valor baixo porém para quem não tinha nada é um auxílio de fundamental importância que vai ajudar esse atleta a se dedicar ainda mais que vai ajudar essa pessoa a desenvolver mais as suas habilidades ou quem sabe ele tem que largar um bico para poder se dedicar com mais vontade ao esporte e quem sabe aí evoluir quem sabe a gente vai ter grandes esportistas em Santa Catarina como bem lembrado por ti tem grandes atletas em várias modalidades nós temos aqui que nós podemos falar de boca cheia do nosso Guga porque não falar do nosso Guga que é uma referência para o mundo num esporte e que até então Santa Catarina pouco conhecia que era o tênis pelo menos no interior não se falava de tênis mas a partir da figura do Guga e do seu desempenho Santa Catarina inteiro o Brasil fala de tênis agora eu vou fazer um parênteses aí eu assisti jogos abertos onde Guga disputou por concórdia olha só Guga disputou por concórdia exatamente disputou por concórdia então olha a importância Roberta de ter esse estímulo de ter esse incentivo então parabéns aos deputados parabéns ao governo por ter entendido a necessidade disso tudo porque são pessoas melhores que a sociedade vai ter são atletas e desempenho eu acho que isso foi é importante é fundamental eu me chamo a atenção nessa movimentação toda do esporte eu gostaria de entender melhor confesso não consigo fazer isso nesse momento que não não pesquisei não me debrucei sobre isso mas se a gente olhar do passado bem recente no passado de ontem da semana passada do mês passado eu estou enxergando aí um personagem uma figura que eu não conheço muito bem também que é o presidente o Kelvin presidente da FESPORT nesse momento a bolsa atleta é uma é um desses ganhos que esse segmento ganhou me parece que tem aí um dedo de um ex-atleta nesse processo que deve ser considerado senhores muito obrigado pela participação de hoje mais uma vez Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste lá de Pinhalzinho ele JP Messer João Paulo Messer prefiro João Paulo prefiro João Paulo João Paulo Messer da ND de Criciúma também da Rádio Eldorado que só brilhantam o programa e deixam o apresentador à vontade para só ouvir boas respostas é a melhor coisa que tem muito obrigado pela participação de você e você que está nos assistindo pela TVA muito obrigado pela audiência o Edição Extra começa este ano e sempre que possível estarei aqui presente com vocês grande abraço e até a próxima o Edição Extra